Música O cara no povo voa além, só que eu não mato Esse cara no povo que eu não mato é o carma que ele não tem Mas, vista, ele é louco, que fato é evidente Cê sabe que eu sigo a missão Até porque cê sabe, né, meu parça, só de chegar que você é capi Tá ligado, né, meu mano, que eu vou rimando Desse jeito, a rima que não se mede Você veio aqui, é uma missão Só que hoje ela deu missão, foi led Por isso que eu chego, meu mano Tá ligado, aqui no sapatinho Mas, mano, que hoje o porteiro não vai ser tão válido pra mim Minha missão foi fracassada Isso que é foda, eu vou improvisar Como assim minha missão foi fracassada Cê tá querendo ir embora antes de apanhar Isso é foda até de entender Tá ligado, né, mano, não é clichê Até porque te matou na parada com linha e verso no R.A.P No R.A.P, né, mano, cê tá ligado Que eu já fiz meu nome desse jeito Mano, eu prefiro apanhar Porque é apanhar no que eu viro um homem, porra Cê tá ligado, né, meu mano, que eu chego desse jeito Aqui, mano, tenho respeito Pode pá, pode vir me bater, né, meu mano Que eu mato do peixe Ele quer apanhar e fala respeito Cê sabe, sem calor Só que um homem que apanha demais É o mesmo homem que nunca respeitou Isso é foda até de entender Então fica ligado, né, saca cidade Ou você apanha por talaricagem Ou falta de respeito Eu não fiz humildade Tá ligado, né, meu mano Que eu vou falando desse jeito aqui Eu sobrepus Pode pá, cê falou de talarico Só que, mano, talarico eu nunca fui Desse jeito eu chego aqui, mano Tá ligado, se liga que não vê o peito Você falou até que eu não tô respeitando Pode pá, tudo mais tipo de respeito Talarico eu nunca fui É o seguinte Ando certo pelo certo Igual Vitão 2020 Sabe aí, né, mano, que eu falo isso Não tô de mãoza? Tipo conversa Nem vou falar de mãozinha Só que chega, né, mano Tipo final de Libertadores Cê assistiu os papos de Vitão Hoje eu vou te matar Depois eu entregar flores Sabe, cê não entendeu? Se liga na brosa Hoje eu vou te entregar flores Igual Vitão entregou Com a Luísa Sonza Ai, 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 ai Um a zero dói, é certo? Terminou, começa Corre atrás, portuga Palma o galo, DJ Eu falei pra vocês treinar o trap, né, velho? Por quê? Quem não treina o trap Falei com vocês, né, mano Olha a capinha Vamos lá, vamos lá Essa é a batalha do gato E do que? Da minha gangue O que cês querem ver? Sangue! Palma o galo Palma o minha gangue O que cês querem ver? Sangue! Claro que eles veio Vê sangue na mano Tá ligado? Por favor, não se julga Hoje eles veio aqui na batalha Vê sangue na mano Vai ver o sangue do portuga Cruxa na mano Que eu vou é, mano Essa é a ponte Se liga, não se promete Só que usa Vai arrepresentar a zona norte Vai matar o portuga Que veio da zona leste Só que não importa a região De onde eu vim Isso que é foda Só sei, cê pode faria Vou fazendo isso A cada detalhe, mano Você sabe que meu ganho Sua que não tem heresia Você quer ver o seu sangue, mano Você sabe que eu foda Até porque, mano Saber a vida que segue Cê vai ver sangue Só se eu cortar meu pulso Porque tira de mim Isso cê não consegue Por isso que eu chego Na mão, mano Tá ligado? Se liga Aí no conceito Não importa a região Que cê vê Meu parça Sem baracanhar Do mesmo jeito Eu chego aqui te gastando Tá ligado? Se liga Eu sou coerente Pode parar o que eu dou Vai arrancar os seus pescoços Mas primeiro vai arrancar a corrente Eu já apanhei em várias regiões O sul é conta na missão Sabe que nunca reclama Apanhei em Londrina Apanhei em Curitiba Eu também não liguei De apanhar com carana Mas sabe de qual A experiência na parada Sabe, né? O que eu faço na sessão É porque eu perdendo Em todas essas batalhas Que me fez me garantir Ser um bom campeão Mas tô perdendo Em toda essa batalha Tá ligado? Mano, não fez você desistir E aí, maluco Cadê o OTMC Que ia pular aqui Né, meu mano? Porque até agora eu não vi Tá ligado? Eu chego a gastando Desse jeito, né mano? Que dói Eu vou chegar aqui Representando Cadê o OTMC? Tá aqui do meu lado E eu não deixo pra depois Eu acho que você tá muito Embriagado Eu tô me sentando Do meu lado Porque você tá vendo Dois O sul é foda de entender Sabe, né? Mano, ideia que é Multiplicada Mano, você sabe Pode parar Mesmo se você conseguir Matar os dois Na hora de ser Dormir Não vou voltar Faz o clima Eu tô chapado Né, meu mano? Tá ligado? Esse é o segredo Portuga, como é Que é meu parceiro Perder pra um MC Que tá vivo? Por isso que eu sei Minhação Tá ligado aqui Meu sapatinho O português Não tá A minha Tá ligado Eu vou Isso que é foda, né mano? Sabe que eu falo Isso que é mal Eu prefiro muito mais Perder pra um MC Do que ver um MC Se perder no Paco Alco Saber é meu mano Disciplina Eu tenho orgulho De falar Que eu sou português Quando eu ganho batalha Eu ganho com minhas rimas Terceiro 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 E agora vai escorrer Polícia chega aqui e escorre o sangue assim que é Cê tá ligado mano agora cê ajeitou o boné Polícia agora mano eu vou te gastar Cê ajeitou o boné mas agora eu vou derrubar Eu ajeitei o meu boné até porque ela é a rua Se ajeito o boné chega perto eu te ajeito no tapa É hora de entender calar sua boca né troco Até porque cê chegou perto o prefarepante de troco Eu cheguei perto né meu mano mas cheguei pra aprender Pode querer me dar tapa pra você me defender Por isso né meu mano a verdadeira não entrou Pode me bater que eu aprendi a me defender aqui na rua Pode te bater você sabe depender Só que eu sei atacar e cê não sabe responder Não importa de entender calar sua boca proceder Eu rimo tudo com ele lê 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 vai ter isso Ah isso eu sei aqui na improvisada Cê cê falou que rima tudo mas você não rima nada Cê tá ligado mas na improvisada Você é fico e ela só faz rima decorada Não é rima decorada só vim nesse proceder Um nada que eu rimo aqui no que cê quer ter Isso é foda de entender cê sabe aqui na disciplina Tudo é um nada e o nada que eu faço cê não rima Não é nada que cê faz eu não lembro Por isso né mano se ligar que meu conceito Só que sua rima não é tudo que eu quero ter Existe tudo que eu quero ter meu mano é o respeito Eu sei que cê tem respeito você já foi campeão Eu falo aqui com orgulho então é mó satisfação Não é mais uma rima cê sabe eu sou eficaz Pediu mais uma rima tem outra vai apoiar mais Pra que que cê quer mais uma mano? É escurroche sua cobre eu já acabei e cê parou bem lá embaixo Difícil de entender não era um óleo Se pede mais uma rima você vai achar petróleo Eu sei não ai 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 caralho noi Fala e tudo já Ué mano ser louco que ke 서� Se tiver anos não na nossa mãe Aê Vão à volta, vou pra montação família Começou aqui vamo aqui Quem acha que o Dora foi mais criativo no terceiro round e faz barulho? Quem acha que o Portuda foi mais criativo no terceiro round e faz barulho? Ae, fami Portuga Ah, eu não sei, mano Tipo, pra mim aqui Deu Portuga, tá ligado? Mas ae, fami Pra confirmar nenhum dos dois ficar bolado comigo, certo? Barulho aí pra Zimas aí do Doia Barulho aí pra Zimas do Portuga Portuga é o grande campeão Parabéns, meu irmão, parabéns Décima terceira vez, velho Cê é louco, tá fazendo coleção de vitória, hein?